Com farofa crocante e arroz com nozes. Vamos lá. A farofa é a parte. Isso, a gente vai fazer o peixe, a farofa e o arroz. Perfeito. Três coisas diferentes. O que você precisa? Vai me falando que eu vou te ajudando. Vamos lá, estou esquentando aqui. O que a gente vai fazer? Vamos temperar esse salmão com sal e pimenta. Então salmão, sal e pimenta, só na hora do preparo. Isso, a gente vai temperar agora. Sal e pimenta, pimenta do reino mesmo. Pimenta do reino. Tá. Sal, de preferência, né? Pronto. Pimenta do reino, perfeito. Aqui o azeite está aí? O azeite está ali. Está aqui, está aqui. E aí pode fazer o salmão com a pele? Com a pele. Perfeito. Eu não gosto de tirar a pele porque ele protege também. E dá sabor também, né? Naquele primeiro... E as pessoas... Azeite, não é, Estefan? Sim. Quando encosta ali, dá muito sabor ao azeite. E já protege também. E tem gente que gosta de comer a pele, que daí é... E ela fica crocante. Fica, fica bem crocante. Perfeito. No japonês tem até o skin, né? É. Só a pele. Para aproveitar tudo. Sim. Aqui. Esquentou já aqui. Está alto. Então, só com... Só esquentamos. E pimenta. Sal e pimenta. A gente só... Também... Eu gosto do salmão só selado. Perfeito. Aqui. Aí, numa... Você quer uma outra frigideira para a gente fazer o arroz? Vamos. Tá. Uma para o arroz e uma para a farofa também. Perfeito. Pode ser frigideira também. Frigideira. Você que está acompanhando. Já fizemos a polenta. Eu vou pegar aqui. A massa. O frango que está no forno. Agora, fazendo um salmão com farofa crocante, um arroz com nozes. E a beleza desse prato, né, Edu? Acho tão bonito quando faz peixe. Grelhadinho assim? É. O que você precisa? Só falar. Aqui eu vou fazer a farofinha também, que é super rápida. Aqui eu vou usar aqueles ingredientes ali. Aqui. O arroz. Vou começar com as nozes. Ah, tá. Perdão. Aqui eu estou usando o noz pecan. Perfeito. Quem quiser usar aquela noz tradicional ou lâminas de amêndoa, o que for. Isso daí é para o arroz. É para o... É arroz com nozes. Isso. Esse aqui é o arroz. Arroz, nozes, damasco. Vê isso? Isso. Arroz, nozes, damasco e alecrim. Isso. Nozes aqui. O damasco corta ou não precisa? Deixa eu cortar aqui. O damasco, para quem gostar dele macio... Ah, eu comprei um damasco que não é de tão boa qualidade. Se você quiser, você pode pegar o damasco, deixar ele de molho na água, que fica gostoso. Fica bom, né? Um damasco que não é tão... Tão macio. Bom, esse daqui já está macio, não precisa, né? Dá uma hidratada, né? É. E ali na frigideira, então, ó. Ou no conhaque, né? Daí fica melhor ainda. Fica bom. Você começou a subir aqui, ó. Você deixa mais um pouquinho, né? Aí já vira uma vez só. É. Perfeito. Você vai para cá. Aí, o arroz, qual é o arroz de ontem? Arroz que sobrou? Dei uma tostadinha aqui nas nozes ou na castanha que eu preferi. Estou pensando aqui, até com o arroz integral fica bom. Delícia, delícia. Aí já está bom. Então, arroz, nozes, o damasco vai entrar. E fica bonito, fica gostoso, né? Você precisa de uma outra frigideira para fazer... A gente vai fazer a farofinha aí. Nessa farofinha, o que você gosta de colocar? Essa vai ser uma farofinha de pão. De pão? Ah, está aqui o pão. Está aí, está aí. Aqui, ó. E daqui... Bonito isso daí, hein? Olha, alecrimzinho. Quer picar um pouquinho de alecrim? Pode ser. Posso tirar daqui? Pode, pode. Pode ser. Um raminho está bom, né? Está bom. Você que está acompanhando a gente, obrigado sempre pela companhia. Tem alguma dúvida, pode mandar. 11-966-1963-888. Aqui eu escolhi o alecrim como erva, porque ele combina muito bem com o damasco com as nozes. Tem alguma coisa que combina também? Se quiser usar um cheiro verde, uma salchinha, uma cebolinha, um coentro, o que gostarem. Estou vendo aqui esse alecrim, ele dá uma puladinha. Sabe qual é um truque para não pular aqui? Sabe qual é um truque para não pular aqui? Colocar um pouquinho de azeite aqui. É? Ele não pula. Daí fica... Ele fica estável ali. Porque essa quantidade está bom, tá não? Isso, aqui, ó. Agora que eu vou entrar com isso. Por favor. Por favor. Agora eu vou entrar com um fiozinho de azeite, que não foi nem para refogar, é para temperar mesmo. Tá, perfeito. O arroz. Bom, hein? Eu acho que aí já chegou, porque eu gosto de tomar um bem... Já chegou. Desligar aqui? Por favor. Desliga aqui. E aqui, ó. A gente já começa o... Aqui chegou também, ó. Ali? Ali está pronto. Foi só para esquentar. Perfeito. Pode deixar que eu vou desligando aqui e vou limpando. Ali não vai usar mais para lá, né? Não. Vamos fazer aqui. Vamos pôr um azeitinho. Então, para fazer a farofinha agora. Isso. Pode ser com o pão que... Aquela farofinha que tem em casa. Ou quem quiser fazer a mesma receita com a farinha de mandioca, a farinha de milho, é a mesma coisa. Perfeito. Aqui é a opção farinha com... Então, só azeite. Azeite, um alhinho. Alho picado. Azeite. Um pouquinho. Já que é uma farofinha, vamos pôr um azeite. O gervinho você vai pôr aí também? Pô. Ah, perfeito. Eu achei que, quando eu olhei o prato, você acha que sempre o gergelim vai ser a camadinha do... A crosta, né? A crosta, mas não. Quem gostar também fica delicioso, né? Já vou até tirar esse peixe daqui para a gente parar o cozinheiro. Eu puxo aqui, ok? É. Vamos pôr aqui no prato já? Põe. Ó, salmão grelhado, só com... Você tá... Olha que lindo que fica a cor dele. Eita, né? Fantástico, ó. Olha a cor que ele fica crocante. Olha na televisão, fica um laranjão. Fica lindo, né? Perfeito. E super rápido, né? Rápido de fazer. Aí, na sequência, você tem dois tipos de gergelim também. Vamos temperar isso aqui com páprica. Aqui eu tô usando defumada. Perfeito. Pra tirar um pouco do fogo. E aqui tem açafrão. Açafrão que eu adoro. Açafrão e páprica. Pode colocar? Pode, por favor. Tanto assim também. Só um pouquinho porque é bem forte. Eu vou pôr um... O pão que é pra acalmar. Um salzinho aqui e pimenta. Só. Vamos pôr a pimenta calabresa? Acho que vai supor bem aqui. Sal. Ele é do seu time, hein? É. Da pimenta calabresa. É. Não, meu. Eu, pimenta calabresa... Você acredita que em casa eu uso um vidrinho desse por semana? Sério? Por semana. E semana passada a gente recebeu o querido Pedrinho Aguiar, que é o rei da pimenta, né? O moleque chegou no... Moleque é bom, né? Ele chegou no restaurante japonês. Aí o garçom, ele falou assim... Você pode trazer, por favor, o... Como chama mesmo? Esqueci o nome do... Wasabi. Wasabi. Por favor, você pode trazer o wasabi? Aí trouxe. Aí ele trouxe uma bolinha assim, ó, de wasabi. Parecia uma bolinha de pingue-pongue. Falando sério. É. Ele pegou essa bolinha de pingue-pongue, colocou naquele potinho. Aí ele umedeceu, só pra dar a textura com o molho de soja, só. Mas assim... E ele molha naquilo lá. É? É. É praticamente só o wasabi, né? É um wasabi puro. Ele não chorou, não? Oi? Não chorou, não? Não, quem chorou foi o dono do restaurante, que ele qualquer coisa, meu, tacava o wasabi e falou, meu, o wasabi... Ah, eu trouxe um wasabi importado aqui, que é muito bom e tal. Caramba, meu. Ela tá marcada, já não pode entrar mais lá. Vai ser barrado. Olha que prato legal pra fazer, meu. Deixa eu ver a nossa... Que beleza. Nosso parmegiana aqui, né? Ó, já derreteu, começou a gratinar. Beleza. Agora, ó, vocês vão ter que aguentar eu e o Stefano, porque nós vamos voar e nós vamos conseguir fazer a receita de doce, meu. Nossa, ainda bem, né? Porque essa receita tá muito boa. Você falou que a receita é ótima, meu. É ótima. Nós vamos fazer. É uma receita da Toscana, super tradicional. Ó. Nossa. Parabéns, complemente. Ó. Prato bonito, ó. Vocês são rápidos, hein? Que gênero, né? Eu vou só... Eu só tô limpando, ajudando aqui. É que a gente veio de parzinho de vaso hoje, né? Tá parecendo meu irmão. Muito bom. Eu sou irmão menorzinho. Meu irmão menor, mas de novo.